Oh, 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 sabedoria Tu saíste da boca do mais alto Os confins do universo atingiste Tu com força e ternura dirigiste Este mundo ponte todo ordenado Vem mostrar o caminho consagrado Da prudência que ao justo um dia abriste Vem, ó Filho de Maria Vem dos céus da teoria Quanta sede, quanta espera Quando chega, quando chega aquele dia Quanta sede, quanta espera Quando chega, quando chega aquele dia A minha alma engrandece o Senhor E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Toravante as gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome O seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que o temem Ele mostrou-me o poder do seu braço E dispersa os soberbos Derruba os poderosos de seus tronos E eleva os humildes Sacia de bens os famintos E despede os ricos sem nada Acorde a Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido a nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Obrigado.